Tá, eu vou voltar. Chat, onde que faltou eu ir, ó? Aqui tem um lugar que eu marquei. Mas eu não lembro onde é que era, mano. Ah, precisava da chave, né? Precisava da chave de pedra. Vai que o Petis vende uma chave de pedra, mano? Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. É verdade, pareceu que eu falei 157. Eu falei 157, né? Mas não era 157, era 157. O que é isso aqui? Meus agradecimentos. Quem que me deu agradecimento? Ele nem explorou lá embaixo. Calma, meu príncipe, eu vou voltar. Tá com pressa, cara. Tá com pressa? Eu, matei mesmo. Dei um pau. Olha o olhando, desconfiado, olhando. Pra onde ela vai. Tá bom, querida. Mas o Petis não tá aqui e eu queria comprar a chave de pedra. Você vai me obrigar a voltar lá pra távola redonda, mano? Pra comprar a chave de pedra? Você jura? Você jura? Porque eu quero abrir aquela portinhola, mano. Tá, chat? Agora o que eu preciso fazer na minha listinha? Falar com a bruxa? Fazer a quest da bruxa? E? Achar o meteoro, mano. Não achei ainda. Foda-se pra eu melhorar a minha espada, hein, mano. O que que eu gasto? Uma pedra de sete. É a única que eu tenho. Nananana. Nananana. Vai ficar. Vai ficar. Vou ficar devendo essa daqui, hein. Eu não vou gastar minha única pedra sete. Pô, dá pra eu tornar meus filhos, hein. Meus filhos vão ficar pica, mano. Caralho, meus piro... Meus piro... Meus filhos ficaram... Bom, hein. Deixa eu agora comprar a chave sombria. Cadê? Quem que vende mesmo? A tiazinha? Ah, mano. Eu não fui no esgoto também, hein. Pô, tia. Vocês vendem a chavezinha aí de pedra, mano? É mentira. Puta, eu vou ter que ir em algum vendedor do mundo? Putz, chat. Será que o cara vendia o armeiro? Acho que ele não vende item, né? Tem a diálogo com a menina do espírito? Já não. Já falei aquilo. Ela só fala a mesma coisa. Não, ele só fortalece. Bom, chat. Tô sem pedra, hein. Oficial. Ô, como é que eu tiro isso? Eu não vou matar meu próprio irmão, mano. É... Eu acho essa pedra. Uh, eu não fui, não. Putz, eu tinha que ter ido no vendedor comprar pedra, né? Acho que qualquer vendedor deve ter. Vendedor do começo do jogo, será que ele tem? Cara, ele eu não sei. Mas esse aqui tem. Esse aqui tem. 100%. Esse daí tem que ter. Tem que ter. 100%. 100%. Alves, vai para os 13. Cara, já são 7 da noite, mano. E eu só matei a cobra. E? Mentira que você não tem. Irmão, você tá falando sério, cara? Chat, ele não tinha. Ó, tem um vendedor aqui, hein. Mas como é que eu chego ali? Chat, ele não tinha. Complexo de mausoléus. Ó, tem um vendedor ali, chat. Não, aquele vende, aquele vende. Aquele vende. Aquele vende. Mostrou o pau depois de matar a cobra? Mostrei, mano. Oxe. Por que que eu marquei com uma casa aqui? Tem um vende. Ah, não. Eu marquei os mausoléus. Não é vendedor isso. É o mausoléu. É uma casa. Por que que isso daqui tá marcado? Ó, eu já vim aqui. Olha isso daqui. Tem toda uma região aqui. Ah. Ó, tem um lugar aqui. Eu não vim aqui, chat. Ou é aqui a igreja dos dragões? Ah, não. É aqui a igreja dos dragões. Será que dá pra vir aqui? Parece que é ível, hein? Tati, eu me perdi. Eu tô procurando o começo do jogo, mas eu não lembro onde é que é o começo do jogo. Tá bem difícil de localizar onde é que é o começo do jogo. Tati, onde é que começa o jogo? Cadê a primeira igreja do começo do jogo? Ô, posso falar um negócio sério pra vocês? Foda-se. Um dia que eu achar essa pedra, eu uso, mano. Deixa eu só bater o olho rápido aqui, se tem alguma coisa. Não, não achei não. Tô com preguiça. Nem vou comprar essa pedra. Depois eu volto aí. Tá marcado no mapa. Eu volto aí e vejo o que que tem mais. Será que tem muito mais coisa aqui nesse lugar, nesse castelo? Eu olhei ele bem, hein? Parece que faltou uma torre pra eu olhar, na verdade, porque eu lembro que tinha um negócio em cima que eu não consegui ir. Ah, o pet está aqui, ele vende. Ah, eu pulei sem querer. 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 Sim, eu quero dinheiro. Dinheiro não, item. Aê. Caralho, cinco pau, mano. Caracareiro da porra. Pronto, chat. Temos uma pedra. Agora a gente pode descer lá, mano. Se eu souber chegar lá de novo. Eu suspeito que eu não sei chegar lá. Ai! Caralho, velho. Ela não já morreu quantas vezes? Nenhuma, foi a primeira. Também eu fui tentar passar no meio das loucas, mano. Pô, eu tô voltando pro lugar que tem uma... Eu tenho uma fogueira ali e eu tô vindo por aqui, né? Eu já tenho a fogueira ali. Completo idiota, né? Eu peguei a fogueira mais longe à toa. Ô, e esse elevador? Tá, ali eu já fui. Ali eu já fui. Eu não fui ali, ó. Naquela torre ali, ó. Ali em cima, ó. É ível. Deve ser ível por ali, né? Não por aqui, mas enfim. Deixa eu entrar naquele lugar lá. Tati, eu não lembro onde é que era aquele lugar fechado que eu marquei no mapa. O que que essa alavanca faz? Ah, esse daqui é um elevador. Luca, briapulo sub, poi briapulo sub, toma briapulo sem bis. Já sabe se o rato vai te vender o Zelda, né? O Dino já conseguiu um Zeldinha pra mim, mano. Tenho que ver agora a situação. Onde é que ali dá mesmo, chat? Eu esqueci, meu Deus. Tô completamente perdido. Calma, velho. Igreja do Distrito Carcerário, saguão de convidados. Onde que eu tenho que ir, velho? Onde que é esse saguão de convidados, mano? É a fogueira do boss? Zelda no Mercado Livre? Não, o Dino tem os contatos. Onde é que eu tô, cara? Não, não é aqui. Caralho. Cadê a fogueira do boss? Cate, qual que é a fogueira do boss? É aqui? No meio da lava? Ah, porra. Ah. Não, não a do boss, boss. Adiante do boss. Sabe? Nossa, chat. Eu nem quero mais explorar aqui. Eu tô muito perdido. Quem que é essa tia? É a mina que tava lá em cima? É ela. A Tannit. Pô, não vai virar outro boss aqui não, né? Cara, eu nem queria vir aqui. Eu queria ir na fogueira antes do boss. Aquela ali, ó. Essa aqui, caminho da audiência. Mano, a tiazinha tava com o corpo do cara. Que porra é essa, mano? Era essa aqui que eu queria vir. Dá pra eu pegar o TP de volta? Nem dá, velho. Porra, meu plano era pegar o TP de volta. Ah, te cansei, viu? De explorar essa região. Porque eu não lembro como é que eu chego no lugar que eu queria. Então eu tô meio perdido. Talvez você vai perguntar. E aí, Alan? Exatamente. Então eu não sei o que eu faço. E aí? Digo eu. Só quero abrir aquela paredinha, mano. Ominho? Então, cara. O hominho é ali. Mas é difícil chegar nesse hominho. Bom, depois disso a gente vai falar com a Honey, tá? E a gente vai fazer a quest dela. As quest dela, né? Eles falaram que é bom. Vale a pena que tem que ser feito. Já fizemos essa. Acho que acabamos essa, né? Era só isso. A mina ali veio a cabeça do bom. Falou, opa, boa tarde. Eu falei, opa, boa tarde. Muito complexo esse local, mano. Ó, daí eu pego ali, sigo ali. É aqui mesmo. Ah, e aqui eu não desci também, hein? Xadra... Desço aqui primeiro ou vou pra lá primeiro? Bom, aqui tem uma escada, né? Então acho que... Meu primo mago! Uuuuh... Nice. Era só isso aqui, esse pá, hein, mano? Tá, agora a gente vai voltar... Mas daqui só pra não... Passar reto e abrir a portinha lá do fim, mano. Aí, chat, a gente vai falar com a Honey. E vai aceitar servir ela e vamos ver onde ela vai mandar nós, né? Ele não é mais mago? Claro que eu sou. Sempre serei. 100% mago, mano. Tudo de Homem Serpente. Poxa, calma. O que que tem ali? Ó, tem um item ali na cabeça da cobra, hein? Não tinha visto. Deve ser um item bosta. Deve, mas... Cara, de que lugar é esse aqui? Não! Ai, olha o atalho. Eu esqueci desse atalho. Porra, era só esse atalho que eu tinha que pegar, mano. Cadê o cabeça de cobra? Acabou a minha mana. Encontra as cabeças que o cara... Aqui. Caralho, testeira de plebeu. Não sei o que significa. Ah, é uma testeira. Você bota na testa, mano. Existiu do cajado de mercúrio? Cara, não desisti. Mas esse escala melhor que o outro. O bônus dele em base é mais alto. Eu tenho que ver se o da Renala é melhor que esse ainda. Chat, alguém lembra qual era o dano base que eu tinha nesse daqui? Tem que agora aumentar a minha int. Acho que ele muda, né? Ele vai aumentando conforme... Era um 79, mas acho que aumentou a minha int. Daí ele aumenta o... Ele já vai aumentando. Ele vai escalonando já, mano. O mago merda! Onde você tá mirando? Ai, tem cara aqui. Pronto, chat. Acho que era isso aqui que faltava. Deve faltar coisa lá no começo do jogo, nos telhados. Mas, sinceramente... Não me preocupa muito, não. Não deve ser nada muito útil. Vou me jogar aqui. Oh, que lugar é esse aí embaixo? Vamos ver o que tem aqui de bom. Ih, caralho. Caralho, quase fui de hobby. Tá em chat. Olha os incompetentes que não conseguem meter um parcas, velho. Jogo, você tá tentando me dificultar? Eu sei que eu sou bom. Mas também não precisa, né? Fazer esse tipo de coisa. É o modo hardcore, mano? Pô, de travada foi essa, louco? É ali que tem que ir? Então, fora que esses caramente, né? Onde que eu tenho que ir agora? Eu acho que é fake news. Não é ali não, hein? Cara, eu posso entrar num pé de cogumelo e pular, né? Eu posso criar aqui meus pezinhos de cogumelo? Vamos criar aqui em torno de 20, que eu acho que é um número interessante. Daí você vai perguntar, Alan, o que você vai fazer agora? Botar um pezinho de cogumelo. E vou me jogar igual louco, porque a vida é louca, né? Aí me fudi. Chat, eu voltei tudo, cara! Eu tô inconformado com o que esse jogo fez comigo. Eu tô inconformado, mano. Eu tô inconformado. Eu tô inconformado, mano. Qual que é o elevador que eu pego pra o atalho? É ali, né? Ai, mano. Eu não acredito nisso. Tá perdido? Cara, não vou mentir que eu tô uns 14%. Eu nem precisava estar aqui mais. Eu podia ter ido embora, mano. Mas eu quero ver se tem algo ali, mano. Será que tem uma espada maga muito foda? Mas foda que a minha acho difícil. Essa porra, mano, é azul, velho. Vou passar correndo só, foda-se. Oh! Não! Yes! Chat, onde eu tô? Ah, mentira. Que eu já vim aqui. Na moral, mano. Esse jogo é uma piada, velho. Cara, todo caminho que eu acho é um caminho que eu já fui, mano. E sei virar pelos 10, mano. 50% perdido. Cara, bota uns 75 aí, vai. Tem chicotada. É coisa feia. Sou desse chão onde a terra é raizinha. Laça, ferro e laça. O rei do gado. Não, mas já me localizei. A questão é, o que que tem aqui? Porque, mano, essa porra não abre à toa. Não é possível que abre isso pra nada. Ó, você vai pulando em cima das gaiolas. Ó, ali. Não, eu não vou pular aqui, seu louco. Ó, dá realmente pra cair aqui, chat. Ah, tem uma entrada mesmo, hein? Ah... 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 Desculpa errada. Pedrada na cabeça do lagarto. Ah... Maguinho. Maguinho lixo. Vem, maguinho. Tem vergonha não de usar magia, cara? Ah... Ó, tem um elevator. Não, tem porra nenhuma. Ah... Aí... Sério que eu fiz tudo isso pra pegar um talismã de adaga? Você jura pra mim? Foi isso. Não, tem mais coisa aqui. Ah, era isso, eu acho, hein, chat. É. Daí a gente ia descendo ali e cai lá embaixo que é onde eu ia. Ah, eu acho que aqui, chat, se eu não vi tudo, eu vi uns 37%, né? Tamo bem aqui, eu acho. Não tamo? Bom, se for não a resposta, você deve estar me dando backseat. Daí eu posso te banir. Deixa eu agora... Onde que eu tenho uma vista privilegiada do mapa pra eu ver se eu acho essa porra desse... desse meteoro, mano? Onde essa giromba caiu? Na moral, cara. Sério, bicho? O que vocês falaram do Sérbit? Não entendi. Um completo maluco? Cadê a democracia? Aqui não tem! Eu sou a democracia! Eu sou o Alan! Tati, ó! Tem uma visão boa aqui, hein? Caralho, que da hora. Eu não tô vendo meteoro, não. Falar pra vocês. Meteoro deve ter caído num lugar muito bom. Olha a visão que eu tenho aqui. Cadê meteoro? Não é pra me responder onde tá o meteoro, tá? Só tô... falando aqui, mano. Não sei cadê o meteoro. Pô, na verdade, nessa região faltou achar a torre divina, né? Onde é que é a torre divina daqui? Porque eu já andei tudo aqui. Eu não vi torre divina. Será que ela é tipo um bagulho aqui no castelo mesmo? laça, ferro e laça! Cadê? Não sei cadê o meteoro. Bom, vamos... Vamos falar com a mina, então, lá, né? E aceitar o bagulho dela. Quantas mortes eu perdi até agora? Cara, não morri nenhuma. Vamos lá, chat. Bora fazer quest dessa mina aqui. Fizemos já do castelo. Não sei se tem mais coisa. Se tiver também, não posso fazer nada. Pô, e esse caminho aí embaixo é secreto? É, Alan, é incrível você mesmo. É tão secreto que você voltou para o começo da torre. Parabéns, mano. Muito secreto esse caminho mesmo. Incrivelmente secreto. Dá pra testar, né, chat? 45 mais mortes só no Rodrigo. Cara, mas aquela cobra estava muito rápida, mano. Eu não estava raciocinando aquela cobra, não, mano. Na verdade, o problema não foi nem a cobra, foi as caveirinhas. Aquelas caveirinhas estavam muito... Chat, agora que eu já matei, pode falar. Tinha algum segredo naquelas caveirinhas lá, mano? Na moral, tinha algum, sei lá, velho. Como é que cancelava aquelas caveirinhas, mano? Ou não dava? Era só correr? Não tinha? Correr? Não, correr eu corri, né? Era só desviar, lol. É verdade. Lol. Era só correr mesmo? Ah, tá. Nossa, mas é muito caótica aquela parte, né? O chapéu dela é muito foda, mano. Ela tem quatro braços, mano. Ah, você já falou isso antes? Não. Eu vou ter que concordar porque o chat falou, mano. Ah, quer recetar o mundo, mano? Ah, quer recetar o seu interesse. Eu vejo. Uma escolha bem feita. Você é um esforço. Não muitos teriam aceitado o oferecimento, mas eu requer o tanto de aqueles sob o meu comandão. Eu anteciproco um bom trabalho de você. Bom. Chat, ela falou do meteoro, mas eu não sei onde é que está, minha querida. Encontrar o tesouro perdido a cidade. Minha querida! Ah, sim. Eiji é o cara do dragão. Salves, eu não sei quem que é. Lynn Graver, ela disse. É mais que a Lynn Graver é igual falar que é uma estrela em São Paulo, né, mano? Pô, São Paulo é grande, mano. Como é que eu vou saber onde é que caiu a estrela, mano? Na moral. Tá, ou seja, eu sou obrigado... Por que que tem isso daqui marcado? Ou seja, eu sou obrigado a achar a estrela. Tá, calma, calma, calma. Deixa eu ver um lugar alto. Onde é um lugar alto pra eu ver? Porque eu não consigo dar TP. Chat, não me fala, hein. Na verdade, nem vou ler o chat que eu tô com medo. Por que que eu não consigo dar TP? Ela falou a localização. Ela falou... Viu a estrela que caiu em Lynn Grave? Daí ela falou o seguinte. Nela, deixou uma cratera e nela a entrada da cidade no Kron foi... Calma, você que é id? Você não é o cara... Ela falou... Ela não falou não, mano. Calma, esse é o id? Eu achei que o id era o cara do dragão. Irmão, fala pra mim onde é que tá a estrela. Ah, cadê o outro tiozão que ela falou que existia aqui? Ela não falou que tinha outro tiozão aqui? Não era dois? Ah, aqui. O Salve é o nome dele, né? Poxa, é o chapéu foda, hein? Sim, sim, sim. Eu já ouvi tudo sobre você. Eu sou Celavis. Proceptor do artes da artes da serra. Eu não sei o que é que a mistress se vê em uma provincia tarnicada como você. Mas, desde que nós temos a maldade de servir a mesma mulher, Azaad? Ah, tem três torres aqui. Ele falou que mora em outra torre pra eu visitar ele. Poxa, eu tô com medo de ler o chato. Você me dá... Oxi. 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 Eu tô preso. Será que eu tenho que falar com ela de novo? Chate! Será que eu tenho que dormir? Às vezes eu tenho que dormir pros bichos sumir? Cada um ir pra casa deles? Não. Continuo sem. Esse id não é o gigante lá que fica lendo lá perto da mansão... Da mansão? É o mesmo? Por que que aquele... Não, não é pra me responder, mas é o mesmo. Só essa pergunta. Eu não lembro o nome dele. Eu marquei ele no mapa, só não lembro onde. Onde que eu marquei ele? Caralho, minha memória tá muito ruim nesse mapa hoje. Onde é que era aquela mansão? Aqui! Aqui, ó. Ele mora aqui, ó. Ele aqui, ó. Eu ainda acho que tem coisa aqui nesse lugar, hein. Ah, é aqui do lado! Ah! Calma aí! Essa mansão... É logo aqui! Eu não sabia! Mansão de Kária. Ah! Vou falar com a Honey de novo. Vai aqui, né? Ah! Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber. And it will be some time before I wake. This doll's body is not without its entrances. A boneca? A mimir. Tá, agora eu posso andar. Tá, calma aí. Agora eu tô permitido andar. Ótimo, ótimo. O jogo não queria que eu andasse antes. Acho que eu tinha que falar com ela. Eu vou em outra torre. Ver se eu consigo falar com esse tiozão aí. Ah, agora eles sumiram. Eu tinha que falar com eles, depois com ela, tá? O tiozão falou que ele mora em uma das torres. Mas as torres estavam tudo fechadas. Não tava não? Deixa eu ver onde é que são as torres. Tem uma pra direita e uma pra esquerda. Eu vou primeiro na... Qual que é mais perto? Essa daqui é mais perto. É... Wiccan, Bréplus, Sam, Marcílio, Bréplus, seis... Meu Deus, eu morri. Será que abriu as torres, chat? Mentira, que era só falar com ela e falar assim, boa tarde, que eu... Mentira! Bem, 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 você me levou às minhas palavras. Você não percebeu que eu estava apenas sendo polícia? Oh, vocês provínciais nunca cessaram de amazá-los. Ah, eu acho que você está aqui agora. Talvez eu te daria algo para fazer. Eu gostaria de encontrar uma mulher chamada Nefeli para administrar uma potência. Achar Nefeli para dar uma poção. Salve. Porque, né, o nome do cara é o Salve. Eu vou esquecer, eu preciso anotar. Nossa, uma poção de Salve. Ele vai querer que eu mate ela. Caralho, cara, Zé Ruela. Deixa eu ver essa porra aí que ele deu, mano. É um veneno essa porra aí. Você acha que eu não caio? Você acha que eu caio nessa? Brasco pequeno recebido do Perceptor Salve. Contendo um tônico preto azulado opaco. Encontre Nefeli e garante... Bom, se eu já encontrei alguma pessoa chamada Nefeli, meu cérebro já, infelizmente, veio a apagar, né? E eu não me recordo, mas... Vem. Infelizmente, já não me recordo. Não me recordo, quer dizer. Uuuuh! Mais um feiticinho? Vamos poder meter? Caralho. Ô, se a Ultra Torre estiver aberta, eu vou ficar very feliz. Calculado. Cara... Eu... Eu... Quiquei no negócio e caí. Tá ligado? Tá ligado? Acho que eu não mereci essa morte, não, mano. Pô, continuo sem ver meteoro, hein? Cuidado, Alan. Tá muito alto essa situação. Toma cuidado. Você não quer morrer e perder a vida de novo. Onde é que minhas almas ficaram? Em cima ou embaixo? Óbvio que elas vão ficar em cima, né? Me fala a novidade. A Ultra Torre, será que é a do Iji, mano? Pô, esqueci de deitar na fogueira e aprender um novo feitiço. Vamos na Ultra Torre, né? É... Catarina, abre a plus 11. Obrigado. É... Senhor, reserva a plus sub também. Davi, abre a plus sub. Cache, me perdi. Ah, é ali a outra. Essa mesmo. Esta mesmo. Esta mesmo. Ah! Ah! Às vezes só depois, né? Tá. Aí você vai perguntar. Senhor Alan, o que você vai fazer agora? É foda, né? Estou na busca aí do meteoro, chat. Calma aí. Me dá uns dois minutos. Dá uns dois minutos. Puta, aqui está cheio de neblina. Não vou enxergar o meteoro. Oxi. Uma semente dourada extra aqui. Tinha uma mina ali antes, não? Não foi a mina que pediu... Não era essa mina que tinha pedido... Oh! Chat! Era ela, não era? Que tinha pedido... Isso daqui, ó. Não foi? E eu não entreguei, ela morreu? Nossa. Oxi. Ah, não. Isso daqui eu já vim, né? Já. Tá, calma aí. Esse lugar é muito ruim. Calma aí. Deixa eu ir. Eu preciso ir num lugar alto. E bem visto nessa cidade. A louca dessa cidade sou eu. Aqui talvez seja um lugar alto. Vai que caiu na lagoa, né, mano? Não deve ser um lugar super escondido, né, mano? Ia ser muito difícil achar esse meteoro, mano. Oh! Essa giromba aí não tinha isso antes, hein? Mentira. Chat, isso não tinha antes. Achei. Calma, é isso aí mesmo? Finalmente? Cara, você acha que eu vi isso antes, cara? Não é finalmente. Eu nem vim aqui antes, irmão. Ah, então deixa eu vir aqui. Calma. Eu nem tinha procurado o meteoro ainda, cara. Você fala como se eu tivesse saído no mapa procurando. Eu procurei agora só. Caralho, mano. Ele cai muito alto. Que da hora. Tá, agora a questão é como que eu desço aqui. Eu acho que é só pular. Daí você vai me perguntar por que, senhor Alan? Cara, porque não tem gravidade. Tá vendo como as pedras flutuam? Isso significa que não tem gravidade funcionando. É só pular. Quantas almas eu tenho? Tá, então eu vou deixar pra vocês pular. Porque eu tô com muita alma, mano. Muita runa, né? Não, não dá pra pular, não. Tem que vir por aqui, mano. É aqui, é aqui, chat. Não é pulando, não. Não é pulando, não, mano. A louca dessa cidade sou eu. Tá, calma aí que eu tô meio perdido agora. É ali que eu tenho que ir? Eu acho que é, né? Ah, não. É 100%. Tem uma entrada ali. É. Fogueira? Seguinho? Por quê? Ops, botar mais um poder, hein? Não esqueci. Na verdade, esqueci, sim. O que é isso aqui? Ah, não é fogueira, não, mano. Ficar falando, senão eu vou esquecer, mano. Ficar falando em voz alta até eu lembrar. Receba o sapo. Porra, jo! 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 Cara, eu tenho certeza que foi o próprio demônio que mora lá no inferno que me puxou. Porque, cês viram, eu... Nem deu tempo de eu ver na Kron, mano. A Cidade Fantasma, sei lá o nome. Eu nem tenho tempo. Quando escreveu, eu morri. Foi pelo entretenimento, mas pera que não foi, velho. Eu não tô nem brincando. Não tem porquê, cara. Eu já fiquei uma hora naquela porra, aquele boss. Eu só quero fazer os bagulho rápido. Mas, mano, eu fui puxado pela alma. Do demônio. Calma, mano. Vamos com calma que cê não pode perder suas... Como que eu desci aqui na primeira vez? Meu Deus. Ah, foi aqui. Tá, agora... Aqui a gente se joga padrão. Aí. Agora a gente vem aqui. Padrão, de novo. Agora a gente vem aqui. Padrão. Aqui, padrão. Pode escrever. Na Kron. A Cidade Fantasma. Caralho. No Kron. Cidade Eterna. Fogueirinha? Cara, eu preciso de uma fogueira urgente. Cara, tem que meter o Parcas aqui mesmo? Ah, não. É só descer aqui. Na verdade, dá pra meter o Parcas aqui, né? Tocha da Chama Sagrada. Tocha de metal que queima uma chama espectral fria. Ferramenta dos falcões caídos que perambulam pelos rios subterrâneos. Quando os últimos carvões do bando foram usados em sua longa busca, seus membros começaram a queimar os ossos de seus companheiros, adquirindo a chama espectral fria, amacelando seus destinos como habitantes do subterrâneo por toda a eternidade. Ah, então eu achei que ela tinha algum poder especial, mas não tem, né? Cara, tem muito defunto ali pro meu gosto, hein? O que é que é essa porra aí? Nossa Senhora. Também tem uma só, né? Arco de runa. Tem segredo aqui? Eu vou, hein? Pô, mano. Quantos bichos existem? Não, Alan! Ai! Tá viva essa porra, esse pinguim? Borboleta nascente. Cara, não tem uma fogueirinha pro pai, não. Só três horas nesse lugar, ainda não veio uma fogueirinha. Ele upou mais o cajado, ainda tá mais dez. Tá mais dez ainda. Eu preciso de uma arma muito foda pra upar, aparentemente. Não lembro o nome, tem aqui no ferreiro ver. Pô, é só se jogar aqui, né? Procede? Eu tô com medo, mano. E se eu morrer? Pô, se eu morrer não vai ter fogueira. Não, não. Eu não vou correr risco nessa porra. Eu vou botar meu pezinho de algodão, mano. Eu não vou correr risco, tá ligado? Ah, nem morria. Tava mó baixo, mano. Mas eu fiquei com medo. Não! Mas eu fiquei com medo, né? Flecha de chame espectral. Aê! Nice, nice. Eu tô subterrâneo? Calma. Mas eu tô numa parte do mapa... Ah! Calma. Eu tô num mapa que eu já abri. Por que que tem um hominho pra andar aqui, chat? Foi quando eu vim desse lado que eu botei o hominho? Eu botei um coelhinho aqui. Eu botei um hominho aqui. Você ia explorar e não conseguiu ir? Nossa, nem me toquei. Eu lembro. Oh, esqueci de botar o poder, chat. Calma aí. Na próxima fogueira eu boto. Tô com pregui de voltar, mano. Oh! Quem é o KK? Ah, que bosta. Lírio do Vale Fantasma? Uma merda, hein? Então, aqui é o outro lado daquele lugar que eu tava, mano. Compreendi. Compreendi já, mano. Vixi, eu sou muito sem graça, mano. Mais uma lágrima larval. Escuro Torre do Falcão invertido. Dá licença. Tô até com preguiça de gastar. Quase. Pedra de forja. Cogumelo derretido. Cinza de escudo, ó. Cogumelo derretido. Lírio do Vale Fantasma. Vou ter que assistir depois pra ver como ele detonou a cobrona. Ah, irmão. Sentei nela, mano. Uma tela suporcada, mano. Usei esse poder aqui, ó. Esse aqui, ó. Usei esse poder lá em cima da cobra. Toma! Tosh! Opa, calma aí. O que que tem aqui? Você viu, gente, no poder da sentada? O poder é bom. Ah, esse lugar é bonito, mas eu não gostei não até agora. Os bichinhos sem graça que tem aqui, né? Coitados. Eu queria ter um bicho mais forte pra eu dar um pau. Também, né? Era pra eu ter vindo aqui no nível 20, né? Eu tô no nível 250 já. É que, né? Eu não achei o meteoro. Só achei agora, hein? Ah, ali. Já tem um boss. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Né? O cara nível 90 reclamando de mob fraco. 90 não! 150! 109! Vamos parar? Com a dancinha do... É o Tchan no Havaí? Pula, pula de lá! Tchan! Quebra, quebra daqui! Tchan! Oba, ia, ia, ia! É o... Tchan no Havaí. Um bicho deu esse pau atrás de mim, mano. Mais uma lágrima. Tá um bicho do telhado ali. Cara, esse lugar é muito bonito, essa caverna cheia de estralas. Não tem nada ali, né? Não é bonito, mano? Nossa, esse lugar é muito louco, velho. Bom, aqui nesse boss, eu vou puxar a pedra. Sabugar ele, mano. Cadê? Quem que é o boss? Alô? É, é o pior mago do Brasil. Oh, meu primo! Ah, irmão, você quer tacar pedra em mim? Você quer tacar pedra em mim? Olha a espada dele! Eu falo que é a espada de mago oficial. Acabou, né? Ah lá! Olha a roupa dele! Ah, é meu clone, né? Eu não tinha percebido. É verdade! O bicho que me copiou, cara, o bicho que me copiou, né, mano? É tipo um dito, né, mano? Agora eu entendi porque o cara tava bonito. Caralho, eu ia até... Eu ia até me falar, caralho, o cara é bonito, mano! Agora eu sei o que o cara era bonito, mano. Caralho, o cara era muito bonito, mano. É, vamos botar mais um poder aqui. O que que eu tenho? Oh, poder novo, hein? Tempestade de gelo? Oh! Caralho! Vamos ver se eu peguei mais algum. Arma congelada, não uso, porque eu não uso arma na mão direita, eu uso meu cajado. Sim, eu perco isso daí porque eu uso cajado. Sim, eu sou louco. Sou o mago mais foda do Brasil. Lâmina oculta, comer esse cometinho aqui dá dano, viu? Vamos manter esse daí, vamos manter esse daí. Achar mais poder depois, mano. Vou comprar, né? Tem gente que vende agora que eu sou rico. Oi, ai, 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 ai. Pra usar o cavalo aqui. Tá. Oi. Ele brinca muito. Não, eu gosto de entretenimento, né, meu irmão? Opa! Amigo! Olha que bonito, cara. Na moral. Tá. Onde é que eu tô? Cara, eu tô no lugar que eu queria ir. Que delícia, eu tô no lugar que eu queria ir. Eu fiquei três horas... Três horas não, né? Fiquei dez minutos tentando descobrir como é que chegava. E aí? Oi, se eu me jogar aqui, o que que tem? Não, aqui eu vou voltar, eu vou voltar, ó. Eu até marquei, tem um mercador ali no meio. Não, 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 não. Vambora. Nossa, achei que eu ia cair. Achei que eu ia cair, mano. Lorde do sangue, eminência, eu imploro, conceda-me um lugar à mesa da dinastia. Vida longa, dinastia Mogwin. Vida longa, dinastia Mogwin. Lorde do sangue não era um que a gente só matava? Um dos semideuses? Pelo que o cara falou lá na mesa? Eram quatro, a Malena e o Malênio. O... Lorde do sangue. E eu não lembro os outros, infelizmente, que eu já esqueci, é claro. Obviamente. Esse aqui tem que acender coisa de novo. Ah, não. Vocês não. Não vem com graça que eu sou forte agora, hein. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vem com graça, por cima de mim. Essas flechinhas. Pô. Pô, não. Então esse tem meu poder novo. Esse poder novo vai ser meio bosta de usar, eu acho. Toma, na cajadão na cabeça. Mano, esse estouro é foda, velho. Tá me espreguiçando. Pronto. 80k? Não, já voltou isso. É que eu fico fazendo graça. Para que eu estou no cavalo, chat? Entretenimento. Porque, cara, eu não precisava estar nessa merda desse cavalo. Opa, torrente. Depois a gente mete um download, ali acabou, mano. Eu vou usar meu poder fervilhante. E eu corro o risco de perder 80k de alma. Mas eu quero usar o... 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 Tá. Quantos fogos será que eu tenho que acender? Um. Tem outro ali em cima que eu já vi. Aqui, ó. Quantos eu preciso? Eu preciso de seis. Seis, seis, seis. São seis, são seis, são seis. Seis é easy. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De acordo com meus cálculos. Meus cálculos normalmente estão errados. Mas, dessa vez, eu acho que eu estou certo, mano. Davi, abre a plus bispo. Bom dia, acordei agora? Caralho, cara. Isso é hora de acordar, mano? Pot James, abre a plus sub. Davi, Kings, abre a plus dezoito. Ou Adele, por favor. Desculpa. Ah, tá cantando muito ali, pro meu gosto. Dois. Nossa, quase tomei. Ah, parecia pequena sereia, na verdade, mano. Falta quatro, chat. Fogueira? Uh. Uh. Nossa, eu tô louco pra me aventurar aqui nesses telhados. Mas deixa eu gastar minhas almas, né? Ela voltou. Ela está de volta. Nossa cantora favorita do momento. Falta quatro negócios. Ah, não. Você de novo, não. Não, você... Não, vem aqui. Vem, não. Vem aqui. Vem aqui, cachorro do caralho. Vem. Ele veio. Cara, eu já vi esse cachorro pelo menos umas seis vezes no jogo. Acabou a criatividade, mano? O que que foi? Irmão, isso daí era um boss, cara. Agora virou um cachorrinho básico do jogo. Que isso? Eu vou chamar por meus filhos, hein? Não, ela não morra. Não merece essa vida. Fora com essa porra! Foda-se, eu não vou matar essa porra, não. Vai ficar um manuco. Ali é outro, ali, ó. Não, esse cachorro é insuportável, mano. A gente me acertou no ar. Desculpa, querida, tá? Falta três, pá, pá, pá. É três, pá, pá, pá. Onde é que o cachorro tá mirando? Ele me perdeu, ele me perdeu. Ele nunca vai ver esse tiro vindo. Na boca. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Acabou minha mana. Ai! Ai! Mentira que perdeu o ângulo. Fácil! Estre... Caralho, cara. Para de me dar flechada, seu bostinha. Fácil! Tá, a gente tá indo bem, hein, mano? Equipe's Raven, embriar para o Z7. Ela embriar para o Z3. A flecha atravessada na cabeça acontece... Oh, mais um. Mana, mana, mana. Não, ela não, 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 não. Aí, recuperar minha mana. Falta quantos, Chachi? Dois? Perdi a conta. Falta dois, né? Eu suspeito que faltem dois. Ainda não sei onde eles estão. Talvez para lá, talvez para cá. Olha, eu estou ouvindo mais uma Adele, cantora aqui. Ali, mais um, vai faltar um. Será que ela canta tão bem, né? Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Oh! Fala para vocês, viu? Falta um só. Cara, era muito rápido, Chachi. Era muito rápido. Mano, já são oito da noite. Por que o tempo está passando tão rápido hoje, cara? Só porque eu fiquei duas horas no boss... Sinto que eu não fiz nada no jogo. Como que eu vou terminar segunda, terça, quarta, quinta? Eu sou level alto, eu não morro aqui. Por que eu sou mago, né, cara? A classe mais difícil de jogar, que você morre em qualquer coisa. Você tem pouca vida. Toma hit kill de tudo, até dos ratos, mano. É verdade, mano. Quem discorda é invejoso, porque realmente o guerreiro é muito mais fácil que jogar quimado. Você discorda. Get good. Tá? Guerreiro é muito mais fácil de jogar aqui, mano. Muito. Cadê o último que falta, mano? Tá costando minha perna, velho. Cara, se eu fosse o último, eu estaria aqui pra cima, viu? Vou falar pra vocês. Em alguma região, tipo essa aqui, ó. Ah, ali é mais um bicho. Polar manchado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que que eu faço? Cate, o que que eu faço? Ah, tô bem. Calma, calma, calma. Cavalo, ainda bem que ligou o freio de mão ali, mano. Eu não sei cadê o último, mano. Edu Loco, brei a plus sete. Bispo, brei a plus oito. Muito obrigado, mano. Fala lá, meu lindo. Poderia falar pro Felipe Leão parar de tentar pegar minha mãe? Cara. Essa não tem nada... Achei o último. Não tem nada a ver com isso, né, mano? Na moral. Pronto, chate. Conseguimos. Agora vai ativar o negócio ali. Só tem que achar onde é que ficou minhas almas. Deve ter ficado em cima, né? Normalmente, quando você cai de um lugar, a alma fica onde você tava, né? Pô, vai ter mais um dos boss daqueles boss bonitão? É igual? O que é que o sub falou, mano? Caralho, sub. Olha o sub, mano. Que doentão. Me perdi. Cara, é sério. Olha onde minha alma ficou, cara. Como é que eu vou pegar isso daí? Deus louco. Pelo amor de Deus. Desce meu cavalo. Meu Deus. Caralho, mano. Sub é o famoso pega-mãe. Que que é isso, Sub? Ai. Nossa, achei que eu ia morrer, mano. Aí tu tá me tirando de contexto. Desculpa, mano. Virei o Twitter por algum segundo. Me perdoa, mano. Realmente, tirei completamente de contexto. Peço desculpas. Só queria falar isso mesmo. Ai, ai. Pô, acorda aí, tio. Cate, mais um boss extremamente difícil, hein? Será que eu chamo meus filhos? Ou não? Nem vai precisar, né? Será que vai ser um alça igual? Não. 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 Eu não sei o que está aí, eu cheio. Lembrança do Ancestral Real Tem fogueira aqui? Aqui não tem Mago sofre sim Tô nível 250 numa região que eu tinha que estar 10 Aí é fácil, se eu fosse guerreiro Era duas balas aí que morri também É... o que eu peguei mesmo? Caralho Lembrança do Espírito Ancestral Real Talhada pela árvore O culto aos Espíritos Ancestrais é um ocultismo Além do âmbito da terra E a vida surge da morte tanto quanto do nascimento Tal é o jeito das coisas vivas Tá bom, né? Jabinho do ombro Ah, me perdi Ah, eu tô na parte de cima que eu queria vir Eu posso tirar o coelho daqui então O que é isso aqui que tá marcado? Ah, calma Calma, a mina chegou Ela pediu pra eu trazer O segredo da cidade de Inocron Não foi isso aí? Qual que é o segredo da cidade de Inocron, mano? Suspeito que não seja isso daí Você não leu a parte inteira do Boss Croba? Lógico que... do Cobra? Lógico que eu li Vem tá vim aqui ver o que que tem, mano É descível aqui? Pegar as vorba Cache, não tem como eu passar Não, 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 não tem como eu passar Pô, jogo mal feito Eu caí na água e a água não fez nenhum splash Vocês viram? Parecia cyberpunk Nem pra água fazer um splash Como que esse jogo aqui Ganha Game of the Year, mano? Não deixa passo na neve, não deixa passo na areia Você cai na água e não faz splash Água nem mexe Ela tem vergonha de falar que é Game of the Year Ainda, para, né? No Red Dead, cara? Vamos ver se o saco do cavalo diminui Mano, o cavalo não tem nem saco, mano Vai! Às vezes é fêmea, né? Também, mano Os caras metem um Parcas aqui Não tem mais o que fazer, né? Do que meter um Parcas Cadê 360 de novo, Scope de Brasília? O lugar que é esse aqui que eu vim Não entendi Esse é o segredo da cidade? Antiga cabeça de infante Cara, definitivamente isso não é um segredo, mano Crâneo de um espírito ancestral muito jovem Pense em quantos brotos isso pode gerar Usa PF para liberar vapor de espírito Infligindo dano mágico Entendi É um item mesmo Como é que eu volto daqui agora? Ah, acho que não pensaram além disso, né? Como que eu volto daqui agora? Qual a chance de eu pular aqui e eu não morrer? Ele não viu? Ah, não vi não Ah, não tem nada aqui Ó, que água mexe, gente Aqui o jogo é bom Só é ruim ali na água a morte Era um item para pegar isso daqui? Tá A gente está com um problema extremamente sério Que eu vou falar para vocês o seguinte Qual que é Eu me perdi Tá Resumindo assim Falando por cima Foi isso que aconteceu Falando bem por cima Eu não sei onde é que eu vou achar o segredo da cidade, mano Bom, aqui tem uma bonfire Então suspeito que o segredo seja aqui Vamos procurar Me impediu de usar cavalo? Tati, eu me arrependi Campo noturno sagrado Mudou já, hein? Já estou indo em um lugar mais diferente O que eu peguei? Arco de runa Ó, o cara se transformou na lágrima prateada Meu Um caminho meio Meio ali também Que daria para eu dar uma volta Alô, cadê essa cidade? Sou eu Uh, eu já fui ali? Ali Olha que da hora Tem outro defunto aqui Igual a gente já foi num lugar que tinha um Cara, que mentiroso Não tem nada de caminho oculto aqui Eu não vou cair nessa Esse é o verdadeiro caminho oculto Fogueirinha? Igrejinha? Tati, eu comprei mais arco De pedra Para abrir isso daqui Ah, acabou Tem que voltar aqui, mano Espero que tenha uma fogueirinha aqui Para deixar esse caminho mais fácil Para a gente voltar Bom, eu não estou vendo fogueirinha nenhuma, mano Essa bola aí Pula, ula, de lá Tatiã Fogueirinha? Aê, tá Dá para voltar fácil, então Matou o Epcot Guilherme, viável pelos 15 meses, mano Arte, viável pelos 3 também Assino a Lanzinho no meu caminho Para se tornar o novo rei mago da Terra-média Intermédias Eu aqui presenciando tudo Como seu maculado discípulo Impressionante Olha o tanto de gororobinha que tem ali, chat Vamos lá É 1 É 2 Orvalho Celestial É 3 É 4 É 5 É 6 É 7 Por que eu tomei runa? Por que eu tomei minha mana, quer dizer Não sei, mano PPzinho Ah, aqui não dá para puxar o cavalo, mano A Lanzinho já matou algum outro boss depois da cobra Matei, matei 1, 2, 1 Espera, não botaram um itenzinho secret aqui? Caramba Qual é sequestro? 100%, não tenho nem o que falar Lâmina do matador de dedos Item importante Esse é o segredo daqui? Cadê essa porra aí, mano? Chat, eu sou cego? Sou, achei Ah, era esse Tesouro Escondido da Cidade Eterna de Nocron O Tesouro Escondido da Cidade Eterna de Nocron Uma lâmina que dizem ter nascido de um cadáver Este ídolo encharcado de sangue É a prova da alta traição cometida pelas cidades eternas E simboliza sua queda Não pode ser exercido porque não tem destino Mas disse que pode prejudicar a vontade maior de seus vassalos Tem itenzinho aqui? Secret? Não Onde isso vai nos levar, mano? Mentira que voltou Como é que eu chego no Lorde Sangrento, então? Não falou que tinha um Lorde Sangrento ali E olhou pro teto ali? Mano, não jogou não Fantasma? O fantasma da ponte Ai, ai Fantasma da ponte Tava olhando pro telhado, mano Vocês lembram o chat do fantasma da ponte? Ele tava olhando pra algum lugar Que eu não lembro onde é que era Calma aí Vou tentar localizar Ali, ele tava olhando ali Como é que eu vou ali? Será que eu tenho que descer por outro buraco, mano? Olha lá ele ali olhando, ó Ele tava olhando ali, ó Nossa, mas ali eu não chego nem fodendo Olha, ele tava olhando Pra tipo aqui, assim, ó Acho que eu tenho que fazer outra coisa Tá, eu peguei E agora eu posso entregar pra Raoni, né? Posso ir embora? Se a resposta for não Eu vou falar Não me interessa Porque eu vou ir embora do mesmo jeito Cadê a Raoni? Na moral, até me perdi aqui Nossa senhora Ele não vai lembrar nunca De comprar a espadinha Faltou a espadinha Cara É que assim, ó Eu não sei quem vende Algum vendedor vende Mas até eu achava Vamos lá Vamos ver o que ela vai falar agora Vai que ela me leva lá pro Lord Sangrente Pro Barão Sangrente Né? Ela tava dormindo, né? Será que ela acordou já? Prostitu Quem que é Blyde? Mesmo no meu slumber Eu senti Ela foi na tua possessão, não é? O tesoro escondido de Nocron Minhas graças Finalmente Todos os pedidos estão em lugar Certo Devemos começar a minha jornada No caminho escuro Só eu posso morrer Ah Mas antes de eu sair Eu vou te confundir Com isso Estátua Ocariana Invertida Quero que... Por seus atos A força Uma louca Akanha Muita Mas uma 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 Estátua Já Já Nos Fede Foi A Um Que A Tá bom, querida. O que você me deu aí? Fala pro pai. Onde é que eu enfio esse negócio? Em algum lugar. Chave que revela algo escondido na sala de estudos cariana. Tatueta de um estudioso, com o céu e a terra invertidos. Revela a forma oculta da sala de estudos cariana que se conecta à torre divina. Onde que é esse lugar aí mesmo, mano? É aqui. Eu acabei de olhar isso antes, quando eu tava procurando a torre divina. Eu até deixei um hominho marcado. Eu lembro, eu lembro. Tinha a bancada lá que foi onde a bruxa me sabugou pra caralho. Eu lembro desse lugar, nunca vou esquecer. A bruxa me sabugou. Toma, 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 toma. Morri umas 27 vezes nessa porra, essa mina, mano. É aqui. Nunca vou esquecer. Agora eu posso tirar o hominho. Eu deixei o hominho marcado por um motivo. Usando todo o seu cérebro. Hulk, eu tô usando uns 40%. Se eu usar todo, eu já acabei o jogo. Entendi. Para! 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 Parou mesmo. Caralho, mano. Girou tanto aquela merda que, porra, na moral... Caralho, chat. O jogo não para de crashar. Ah! Ah! Porra, na moral, cara. Que isso? O jogo não para, mano. Tá na hora de upgrade nesse PC? Eu não. Tá na hora dos caras dar um upgrade nesse jogo. Isso sim, mano. Tá na hora dos caras dar um upgrade nesse jogo aí e arrumar essa merda, né? Pô, meu PCzinho é mó bom, cara. Imagina se, de repente, o crash volta o save antes da cobra? Você vira essa boca para lá, Rafaela. Você nunca mais fala essa situação, tá? Você nunca mais fala isso. Vira essa boca para lá. Desistiu? Não sou você, não, fala. Me respeita, mano. Desistiu. Na moral, olha o cara. O cara vem na minha live. O cara... O cara vem na minha live. Perguntar se eu desistir, mano. É piada, né? Quase zerando já. Quase zerando. O jogo não resetar meu save, né? Tá, vamos ter que botar essa giromba de novo. Vamos ver a cutscene de novo, Charles? Para dar aquela emoção, né? Porque foi da hora, cutscene. É... RFG, RFG... Mano, que nome, né, mano? É foda. Grape pelos 4 meses. Mr. Hero, grape pelos E6 também. Pula que vai dar ruim. Faz nada. Tá, mas isso daí, o que que faz? Ah, tinha uma torre que desce, né? Lá no meio. Eu lembro que tinha um negócio em cima que eu não conseguia subir. Talvez a torre desse eu consiga subir agora. O chat não crasha, não. Tá, calma aí. Ativamos. Agora alguma coisa aconteceu. Ah... Por isso que tinha as mãos na... Calma, e agora? Ixi, acho que calma aí, que agora tá tudo de ponta cabeça. Preciso raciocinar agora. Ó, globo celestial, transmita para a posterioridade a sabedoria da luz e das estrelas. E esconda para sempre as transgressões da princesa. Será que eu tenho que virar o monitor de ponta cabeça? Ah, exiguinho. Tem que virar o monitor de ponta cabeça? Tinha algo importante aqui pra... Miriam, você de novo não. Não me venha com esse tipo de balbúrdia. Agora eu tenho sabor desse arco também. Agora você tá fodida na minha mão. Miriam. Cate, a Miriam sumiu Cancela isso, como é que cancela? Como é que cancela o poder? Cancelou Fudeu, Miriam, se fudeu E digo mais, se fudeu Pô, tem um corpinho ali que eu quero pegar, hein Tem que me jogar aqui, foda-se Ah, acho que dá pra eu pegar por aqui Cara, a Miriam tá me dando tiro pela parede Vocês estão percebendo? Cadê ela? É você? Ó a Miriam ali Vem aqui, Miriam Vem Cara, atirou onde, tia? Não Cate, a Miriam foi, hein Poder novo, lucidez Dá uma olhada depois Posso olhar agora, né, na verdade Máscara da Confidência Pega de mentira Duelo de mago Foi muito louco, não foi não? Me perdi Caralho, as águas estão caindo pra cima, mano Pô, quase assim de eu pular e chegar ali Ah não, ela não faz isso não, tá louco? Aqui, ó Poder errado Poder errado, poder errado, poder errado Alguma coisa Tô na mão mesmo Tô com preguiça Vai 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 pra lá Não tô com paciência hoje não, mano Peraí a parede secreta que tem aqui Jate Eu acho que eu tenho que me jogar aqui Mas eu também acho que eu posso estar errado O que é raro, mas acontece bastante, né, eu estar errado Foda-se Cara, onde é que eu tô, velho? Calma Gente, eu tô perdido Calma aí, calma aí, calma aí Dá uns dois minutos Só pra eu me localizar aqui na play Tá, dá pra gente cair aqui no pau Eu vou, hein Foda-se Eu voltei tudo, né Não, não Ali tem um elevador O elevador antigo Que eu não consegui chegar Ali tem outro item Vamos pegar Ai, que medo que dá isso daqui, mano Nada demais Agora a gente só pula no elevador Bem no meio Põe Ah, ele desce Achei que ele subia, mano Cosme cobrei a plus 21 Muito obrigado, mano Eu que agradeço, velho Meu narizinho tá sujo O chat, ó Que abriu Ah Que haja algo incrível Espero que haja mesmo Ih, caralho Medicina e nunca é bom Neve Ou é chuva Onde que eu tô? Ah, é verdade Eu no caminho Eu não tinha ido, né É verdade Ah Quantas almas eu tenho Falta sete Dá pra usar o cavalo aqui Vai ter boss aqui não, né Imagina desse o dragão azul lá do topo E toma Ele nem cabe aqui Vai ser do cavalo Que eu tô com o pregui Tomou o famous Mas eu não vou conseguir te Cara, eu vou ser insuportável Posso falar mais? Eu falo Não me fura Ah, lança com a espada Da hora Da hora O que é gear 5, chat? Nossa, sou muito bom nesse jogo, né, mano? O que é isso? Cara, é impressionante Pô, não peguei essas pedras de santuário, mano Vou pegar Fragmento de ruína também Chega de mentiras Como você não sabe Você não é otaku Eu nem lembro o que vocês falaram O que vocês falaram mesmo? Eu esqueci o que eu li Tô nem brincando O que eu perguntei? O que que era mesmo? Hoje eu tô meio zaralhado Tô meio perdido Ah, gear É verdade O gear 4, o gear 5 Não é verdade Tô esquecido, mano Arrepia 1, 2, 3 Viar pelo sub Qual que é essa torre aqui? Torre divina de Liurnia Mas pra que que eu viria aqui? Por que que ela mandou eu vir aqui? Será que eu depois de vir aqui Eu tenho que falar com ela de novo? Querida, eu tenho que descer pro subterrâneo Não subir pro céu Caramba É alto, hein? Ó, o cara que tá falando Que parede secreta é fake news Quer ver? Quer ver? Falei Hum, fogueirinha Eu acho que tem uma torre aqui Que eu não peguei o negócio Eu não peguei a fogueira, mano O que que tem nessa torre aqui? Uh, um item Marca amaldiçoada da morte E herança de observador das estrelas O que que é a marca amaldiçoada da morte? Não Entalhada na carne descartada de Hany A princesa lunar Marca amaldiçoada Entalhada na carne descartada de Hany Também conhecida como a ferida em meio círculo da centopeia As marcas amaldiçoadas foram entalhadas no momento da morte do primeiro semideus E deviam ter a forma de um círculo No entanto, dois semideuses morreram ao mesmo tempo Partindo a marca em dois semicírculos Hany, a bruxa, foi a primeira dos semideuses cuja carne pereceu Enquanto o príncipe da morte pereceu apenas em alma Ah, não entendi porra nenhuma Deixa eu ver o medalhão que eu peguei aqui, mano Aumenta a inteligência Um talismã entalhado com a lenda de uma rainha Aumenta a inteligência A jovem astróloga encarou o céu noturno enquanto caminhava Em todos os passos da sua jornada ela perseguiu as estrelas Até que encontrou a lua cheia E eventualmente a astróloga se tornou uma rainha Ai, ai, o que eu faço agora? Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Oh, não vem aqui em cima, hein, chat A gente tem que explorar aqui Esqueci, cara, dessa região Que isso Eu vou voltar e falar com ela de novo Vai que, né Chat, eu abri a porta aqui Eu posso tirar isso? Eu abri, né Abri, eu lembro, mais ou menos O lugar que eu não abri Ah, foi na própria cidade aqui que eu não abri Chat, eu vou voltar e ver se eu falo com ela de novo Por que que tem um coelho marcado aqui, mano Deixa eu tirar essa porra desse coelho, mano Acho que é porque tinha o dragão aí Mas eu dei um pau nesse dragão já Né Tem neve sem rastro? Não, extremamente mal feito Nem como conseguem jogar esse jogo Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer agora Ela falou que ia fazer o bagulho dela E me deu esse bagulho aí Daí eu peguei o bagulho aí E vamos ver, né Quer ver que ela vai tá dormindo? E ela não vai querer me fazer nada comigo? Oxi Ah, ela falou que se eu quisesse conversar com ela Será que dá pra eu deitar aqui e falar com ela? Chat, eu não sei o que fazer agora, mas A fogueira está me guiante pra lá Será que eu tenho que ir na torre? Às vezes, né Vai saber, né Vai saber, né Chat Vai aqui, né Vamos lá dar uma olhada rápida E eu não achei a mina que o cara pediu Deixa eu ver no meu anota aí qual que era o nome dela Porque senão eu não vou lembrar, não Eu não achei a Nefeli, mano Não sei quem é Nefeli, não É, onde é que é a torre? Ah, é ali mesmo E tinha a parte subterrânea aqui também, né Não tinha? Tinha alguma coisa? Não tinha? Não lembro o que que tinha, mas tinha Vamos ver o que que tem aqui, mano Bielzinho, brea pelos quatro Beers and Tears, brea pelos 100 beats Só porque você cantou a lenda, eu te amo Eu amo, quer dizer, não te amo Ó, abriu, hein A lenda é boa, né, mano Sandy e Junior Não tem como gostar da Sandy e Junior Muito bem Abriu Espero que ela esteja aqui e fale Senhor, agora você tem que ir ali Uh Tati, eu peguei o sete da bruxa da neve Mas eu não posso trocar o meu, né Caramba, agora eu fiquei um mago foda, mano Mas eu vou perder minha inteligência, mano Daquele capa Tati, eu tô com 63 de inteligência Com aquele capa, eu fico com 69, mano Muito mais jogo 63 do que 69 Quer dizer, 69 do que 63, né Uh E se eu botar a roupinha dela também Caralho, mano A roupa dela é foda, hein, chat Eu fico descalça, mano Não fala nada Só fala que é usado pela feiticeira Pô, mas essa roupa é muito padrãozinha, chat Todo mundo deve estar com essa roupa no jogo Eu ia ser diferenciado, pelo menos O chapéu dela aumenta a dano de magia Mas a tradução em PT-BR não tem a descrição E o Aincel, onde é que eu tô? Ah! Eu tô do outro lado Não, eu tô no mesmo lugar Não, eu tô do outro lado Eu fui pro outro lado do rio que eu queria ir Calma, aumenta o dano da magia mesmo? O bagulho dela, mas não tá escrito? Dane miniatura Pode usar tranquilo Já passou o soft cap de inteligência Ah, é? Uma boneca que lembra a Honey, a bruxa Da cabeça aos pés Cada detalhe é perfeito Essa boneca sem reação Parece agradavelmente fria Cara, não curti essa calcinha dela Prefiro sem, mano Porque... Qual que eu tava? Eu tava com essa, ó Não, na verdade Não, ficou uma merda também, mano Deixa eu ver se essa daqui se combina Cara, essa daqui até combina, hein Eu fico de botinha Ah, essa daqui combinou, hein Gostei, gostei Melhor do que descalça, né, mano? Ó Bem melhor que aquele capa feioso Deus, perdoe essas pessoas Elas não sabem o que falam, tá? Quase que eu me mato Ah, sabe o que é foda? Eu queria visitar a parte nova do subterrâneo Não existe? Será, mano? Cara, eu só vou pra parte que eu já fui E tava meio que aberta ainda Que não tava aberta, mano Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra que o grande amor Não se acabe Estevam... Estevam, briar pelos quatro, mano Muito obrigado, velho Esses bichos são muito fortes, velho Não esqueci Chat, posso falar a verdade pra vocês? Tô me sentindo muito padrãozinho Com esse chapéu aí Todo mundo tá usando ele, mano Ah, não Mais um morcego, mano Deve tá todo mundo usando ele, mano O meu só eu uso, mano Sério, sério Sem brincadeira Eu sei que parece que não é Mas é Tava bonitinho Mas acho que todo mundo deve usar ele Daí é foda, mano Será que ele chega numa festa E tava todo mundo com a mesma roupa? Não Da hora a gente ser todos diferentes E mais iguais no fundo do coração, né Oh, é? Tá bom, vai, mano Tá combinando com a minha espada Pra que o grande amor Me perdi Onde é que eu tô? Morto Nossa, eu quase Vai errar, tio Não adianta me bater Tá, calma aí Que eu me perdi um pouco Não consigo usar o mapa, mano Que inferno Agora sim tá Bobo Majora Pior que agora eu tô bem Bobo Majora Saudade do Bobo Majora Faz tanto tempo que eu não vejo ele, mano Tanto tempo algumas horas? Não faz tempo mesmo, mano Aí, mais uma chavinha pra nós Não me fura, cara Não me fura Coisa feia Onde que eu tô? Tá Se eu descer aqui Eu volto pro começo Então a gente tem que seguir pra lá Tá Me recordo Me recordo, mano Finalmente vi o Gandalf Mano, esse daí é o Dumbledore Tomei o Gandalf agora, né? É, tem mais que brilhar pelos 500 bits, mano Muito obrigado, velho Esses quantos por cento do jogo já? Uns 12 Não sei Eu não preciso nem me preocupar Que aqui eu tenho que me jogar, né? Pô, esqueci das formigas, mano Ó a luz estimulante Cara, tem formiga voadora agora, mano Que porra aí, mano? Caraca, que porra é essa formiga cabeçuda Maldito Tem que dar na bunda dela, provavelmente Correi Meu Deus Jesus falou hoje, não Falei que tinha que dar na bunda dela Tá, onde é que eu tô? Lugar bom, lugar bom Gostei O que é isso aqui? O tanto de corpo no chão Só os incompetentizinhos, né? Tadinhos Morreram pra formiga cabeçuda Eles nunca assistiram o vídeo do Veno Extreme Pra saber o que faz com o maldito cabeçudo Pô, você é do bem? Chate, eu tinha minhas dúvidas Que esse cara é do bem, viu? Aqui é onde eu queria estar, hein, mano? Agora a gente tá em cima do local lá Ah, eu sou bom em subir Parede, né, mano? Pelo amor de Deus Você consegue subir isso, né, Alan? Calma aí, chate Calma aí, calma aí Eu sei que não é por aqui, mas Poderia ser, né? Ele vai, eu queria... Não, calma, eu não quero descer Ah, mas esse caminho é o certo, né? Eu vou estar em cima Só isso mesmo Que triste Tá, não é o certo Acabei de perceber que não é o certo Tá? Repito, não é o certo Mas tem um baú aqui que eu quero Lembra desse baú? Eu lembro, mano Asa de pastel O que que esse daí faz, mano? É... É o que esse daí? Será que é uma arma maga? Até eu achar essa arma aqui agora Achei Asa de pastel É, escalona com inteligência Mas não muito, né? Espada feita com uma asa delicada Impregnada com a magia das estrelas O ataque forte Libera uma onda de luz encantada Criada a partir de uma relíquia Do filho natural da escuridão Quisem ter atormentado A cidade eterna Precisa de 17 destreza Não tenho, mano Cada evento Vou cair, mano O poder é lindinho demais Mas aí vai ter que ficar pra próxima Eu não sou 10 Não tenho destreza, aparentemente Oxe Tiozinho andando agachadinho Que fofo Pra dizer com amor Nick the Ghost Vai pro 5 Falar ali no tancioso Pro debate, mano Cara, não consigo nem dormir a noite Falar pra você Muito, assim Muito Cara, se eu assistir esse filme Antes de 2030 Vai ser bom Falar pra você Quem sabe Né? Cadê vendo aí, Spaman? Oxe Caralho, cara Aqui é a cidade eterna Uh, dá pra descer aqui Uh, fogueirola Adoro uma fogueirola Adoro uma graça divina Chate Graça perdida Não divina Nossa, tinha um homem formiga ali Vocês viram? Sim, eu vou destacar a inteligência Foda-se Nem precisa mais Mas eu sou assim, né? Pra tá montando numa formiga Na verdade Acho que essa foi a última inteligência Que eu botei Viu, chat Próximo eu vou botar em Ou vigor ou destreza, mano Pra aumentar meu cast Um pouco Pra passar em secreto Atrás da cachoeira Caralho, que cidade da hora, mano Ó a bala que o tiozão vai tomar Vai me dar chicotada? Hein, Maristela? Morreu Como é que eu tô um pouco perdido, chat? Eu saio, volto O Alan tá de mago Com skin nova Gostou, cara Da minha skin nova? Tô parecendo um Limpadinha Meu chapéu Um pastelzinho aberto Uma esfirra de carne aberta Tá bonita, mano Né? Bonitinha Ô, mas eu já vi Sombra de player Que tinha um chapéu de mago Diferente Mó bonitinho também, mano Viu? Não era esse daqui não Esse daqui que parece um cogumê Que merda Oh, porra A inteligência artificial Ela não sabe Counterar A pedra Porque A hora que eu casto Que ela dá o dodge Mas as pedras tem um delay Pra ir Então ela dá o dodge Quando eu casto E daí as pedras Bate tudo nela Boa skill, viu? Eles não sabem Counterar, mano É quest? Ah, é um baú Isso daqui É o mudicrânio de formiga Caralho Vou ter a cabecinha de formiga Chato se eu quiser Mas não quero Se a lenda Dessa paixão Por que eu tô com essa música Na cabeça? Cara, os bagulhos Tem escudo Como que eu vou matar Os ex escudinhos? Já sei Eu pulo atrás deles Eu falo que a inteligência É suprema, né, chat? Ah lá Falei que todo mundo Tá com a mesma roupa Não me sinto o único No mundo mais Uh A lírio do Vale Fantasma Deve dar Uh 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 Oh, preciso dar uma mijada De novo, hein, chat Hoje eu tô com mijo A flor da pele, mano Ninguém quer o do teto? Ai, me espetou Bona do dourado Oxe Caralho, que lugar da hora, mano Ô, esses lugares pra mim foram os mais... Ô, esse jogo é muito bom, né, cara Que impressionante Eu não tenho mais pedra Eu tenho pedra Vocês viram o que que eu falei? Bicho desvia Mas, infelizmente Não é o necessário O que que tem aqui? Mentira Eu abri isso daqui pra quê? Pra nada, mano? Ué Fafaela 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 Libreá pelos dois meses Vou abrir isso daqui pra quê? Ah Isso aqui é um baú, chat Não vi, mano Marionetes de donzelas da noite Espadachim Que bosta Foi uma merda, né Gastei essa chave aí pra nada Alguma coisa vai rolar em mim, né, a bola vindo Que delícia Que maravilha, que beleza Ah, se puder, mano A bolinha pra cima de mim não, hein, mano Eu Ai, preciso mijar a chat Mano, Jack Sparrow BR, pra vocês, deu pro Caiozinho Brabo, festa cinza aí Não, Dino, minha cinza, ô, deixa eu tirar a água viva Inclusive Porque Vou deixar só meus filhos Meus filhos tão tudo mais três Chat, perdi meus filhos Mais sete meus filhos Tá, mano Meus filhos são muito foda, mano O que que eu fiz? Tem alguém atrás de mim? Meu Deus Chat, Indiana Jones Que da hora, mano É uma pedra, velho De Indiana Jones Só um minuto Só um minuto Só um minuto Ah, lancei o cabeção, é estranho Vou mostrar o cabeção, mano Aqui, ó Bonito, vai Lágrima larval Não É preciso mijar a chat Meu Deus, tô nem raciocinando Mas só falando merda atrás de merda É por quê? Por causa do xixizão Lágrima larval de novo Esse 7.62 milímetros Na sua camisa Corresponde ao tamanho real da coisa Ah, é É um pouco menor A munição, né, chat Com as balas do pub, mano Vai, bola Cadê a bola? Quem que vai? Cadê a bola? Ó a graça Ó a graça Que vai me matar Ó, 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 ó Quase me matei Pelo puro entretenimento O suco do entretenimento O cara quis fazer Não, vai explodir Casca de lágrima É uma parte Prateada Não abre, não? Abre Jigsaw, brápulos 8 Blink, brápulos sub Uh, isso aqui é boa, hein Ih, ali vai ser um boss Eu aposto uns 12 reais, mano Fala seus dois Que eu errada Não, você não vai sumir Você não é louco De fazer isso comigo Não é um boss Porra nenhuma, mano Achei que era um boss Um tiozão ali Fazendo graças Inteligente, inteligente Meu Deus Eles se transformaram Em outra pessoa Quem é esse tiozão? Chat, não era um boss Calmo, 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 calmo Calmo, calmo Corre pra caralho Corre pra caralho Corre pra caralho Tem um peladinho Correndo atrás de mim Sai, peladinho Morreu Mentira, mano Boa, a mina morreu Peladinho tá me sabugando Muito Morri Chat, eu só morri Porque eu preciso muito mijar Tá ligado? Só por isso Ai, calma Eu vou matar esses bichos Antes de mijar Meu Deus do céu, mano Eu tô muito mijando Nas calcinhas Quero que eu vou ter que andar Tua cidade de novo Você tá brincando Você jura com isso? E ali embaixo, hein, mano Tem todo um caminho Nossa, tem todo um caminho ainda Pra gente vir por baixo Passar aqui Caralho Quatro pau de alma Assim grátis Onde ele pegou Esse set novo Fazendo as quests Da Rani A feiticeira Do caldeiro Mano Eu só vou sair correndo Eu não paro por nada Que me paguem no mundo Só pra essa pedra aí Porque eu sou obrigado Meio que matar ela, né Senão eu morro Nossa, nossa, nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que susto, velho Mano A Pedro só deu uma ameaçada Deu uma ameaçada Porra nenhuma Quase morri Tchau, tchau Tchau, tchau